Pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Coimbra, sou diretor do portal Projetos ITI. Estamos realizando mais uma transmissão dos nossos webinars no Hangout aqui no Google Plus e ao vivo no nosso canal do YouTube. Peço para vocês, se tiver qualquer problema durante a transmissão, eu peço para que envie um e-mail para contato arroba projetositi.com.br Aqui a gente vai ter um chat aqui na telinha do lado. Vocês podem digitar o que vocês quiserem com relação a problemas. A gente está com uma equipe hoje para trabalhar com vocês. Para quem for certificado PMP, esse evento está fornecendo um PDU. Aqui embaixo, na transmissão no YouTube mesmo, vocês têm um link para uma pesquisa de satisfação. Essas instruções vão ser utilizadas para a gente poder enviar essas instruções para report de PDU para o PMI. Esse evento vai ficar gravado aqui e vai ser disponível para todo mundo. Esse é o nosso 17º evento e é o nosso 14º webinar gravado e organizado pela FIX e pelo portal Projetos ITI. A gente está realizando esse projeto de família interrupta desde 2014, em fevereiro. Está enchendo a gente de orgulho e satisfação porque a gente tem todos vocês e a cada dia a mais esse público cresce. Agradeço a vocês que estão assistindo. Muito obrigado pelo interesse e a participação constante. No finalzinho da apresentação, a gente vai responder ao vivo algumas perguntas. Quem quiser, quem desejar fazer uma pergunta para o palestrante, a gente solicita que escreva aqui no chat do lado. A gente gostaria que vocês iniciassem com a letra Q. Para quem já está acostumado, já sabe como fazer, a gente tem uma equipe que vai estar reportando para vocês como fazer. No final da palestra ainda, a gente vai ter um sorteio de um livro do professor Paulo Mey, o PM Mind Map, que é da nossa parceira editora Brasporte, que apoia a página da Biblioteca FIX e no portal da FIX. Para o sorteio, a gente vai fazer uma pergunta relacionada com o tema apresentado hoje. O primeiro a responder vai ganhar o livro. Então, se preparem caneta e papel nas mãos para fazer seus mapas mentais e não perder nada nessa apresentação. O palestrante de hoje é o Luciano Salles, que vai apresentar o tema gestão de programas com o Program Model Campus. Uma breve apresentação do Luciano, ele é engenheiro de computação do Instituto Militar de Engenharia do IME, possui as certificações PMP e PGMP pelo PMI, Prince2 e ITU V3 Expert. Ele é chefe do escritório de projetos do Centro Integrado de Telemática do Exército e professor da FGV, doutorando em Sistemas Mecatrônicos na Universidade de Brasília, mestre em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação pela Universidade Católica de Brasília, pós-graduado em Gestão Estratégica pela FGV. Luciano, muito boa noite, seja bem-vindo, passo a palavra para você. Boa noite a todos. Eu queria agradecer inicialmente ao Rodrigo e à Maria Jérica Castellani pela oportunidade de poder apresentar um trabalho realizado no desenvolvimento de uma ferramenta bastante simples e útil para a utilização no ambiente de programas, que é o Program Model Canvas. Vou compartilhar a minha tela, espero que todos estejam vendo. Então, eu vou falar um pouco sobre a minha história com o gerenciamento de programas. Eu comecei a trabalhar com programas em 2009 e já conhecendo diversas ferramentas de gerenciamento de projetos. Eu cometi um erro que praticamente as pessoas que desenvolvem programas acabam por cometer ao não conhecer ferramentas de gerenciamento de programas. Eu simplesmente passei a utilizar ferramentas de projetos para gerenciar programas, tratando programas como se fosse, na nomenclatura popular, um projetão. Então, eu estava bastante enganado com relação ao uso dessas ferramentas, achando que basicamente era a mesma coisa. Então, desde 2009 eu vim trabalhando com programas, procurando conhecer o assunto, seja no padrão, no standard do PMI, na qual eu procurei inicialmente ajuda, depois, no padrão MSP, o standard do governo britânico, da OGC, de forma que eu pudesse efetivamente agregar valor e entregar benefícios. Eu dou aula da cadeira de gerenciamento de programas na FGV e logo na primeira abordagem da disciplina eu procuro deixar claro para os alunos que as ferramentas de gerenciamento de projetos e programas são bem diferentes. Se fossem a mesma coisa, a gente teria apenas um standard. Para o PMI seria o PMBOK. Mas não, nós temos um conjunto de boas práticas de projetos, um conjunto de boas práticas de programas. Tudo bem? Eu atualmente gerencio programas dentro da minha instituição, eu sou militar do Exército, chefe em um escritório de projetos e tenho um grande programa sob minha responsabilidade, que é o Programa Amazônia Conectada. Ao final desta apresentação, eu vou mostrar como a gente aplicou o programa Odelcanvas neste case, que é um programa que eu estou desenvolvendo lá na nossa Amazônia. Ok? O Programa Amazônia Conectada não foi desenvolvido apenas por mim, tenho mais dois parceiros, amigos, parceiros, nessa empreitada, o André Rivabelli e o Alessandro Prudêncio. Todos dois também professores da Fundação Getúlio Vargas, com amplo conhecimento em gerenciamento prático e teórico em gerenciamento de programas. Então, nós três desenvolvemos este modelo. Luciano. Opa! Acredito que você esqueceu de compartilhar a tela. Só um momento. Está compartilhada? Beleza. Então, vamos seguir em frente. Então, os autores do Programa Odelcanvas sou eu, o Alessandro Prudêncio e o André Rivabelli. Tudo bem? Então, iniciando a contextualização, as conceituações de programas, é importante saber o que é um programa. Quando a gente lida com projetos, a gente sabe que, ao final, precisa entregar um produto ou um serviço ou um resultado. Esta é a definição que a gente encontra no PMBOK. Um programa, ele é focado na entrega de benefícios. Então, para o PMI, programa é um grupo de projetos relacionados, subprogramas e atividades de programas, ou seja, atividades operacionais, gerenciados de forma coordenada para obter benefícios que não seriam possíveis de serem obtidos se esses elementos fossem gerenciados separadamente. Está em negrito uma série de conceitos importantes. Então, um conjunto de projetos, um conjunto de subprogramas e um conjunto de atividades relacionadas a este programa. Nós temos atividades, muitas vezes, operacionais, ocorrendo dentro do programa, por ele ser uma organização muito grande para ser coordenada e gerenciada. Esses projetos, subprogramas e atividades precisam ser coordenados, de alguma forma, para que a gente consiga entregar benefícios. Então, o foco do gerenciamento de programas é na entrega de benefícios. Esse é o conceito para o standard do PMI. Já para o standard MSP, o padrão britânico, um programa é uma organização flexível e temporária, criada para coordenar, dirigir e supervisionar a implementação de um conjunto de projetos e atividades, visando entregar resultados e benefícios relacionados com objetivos estratégicos da organização. Então, nos dois padrões, a gente consegue visualizar que o foco do gerenciamento de programas não é a entrega de um produto ou um serviço, mas a entrega de resultados, entrega de benefícios. É muito importante compreender esta diferença. Quando o gerente de programa, com o intuito de entregar um benefício organizacional, começa a querer também gerenciar os projetos, ele acaba por focar muito mais na entrega dos produtos do que focar na entrega dos benefícios, que deve ser o seu papel. Então, eu já passei muito por isso. Ao querer aparecer dentro do contexto dos projetos, querer definir etapas de determinado projeto A, B ou C, o gerente do projeto passa a ver o gerente do programa como o supergerente do projeto. E aquilo que deveria ser uma atividade inerente ao gerente do projeto passa a ser uma atividade do gerente do programa, o que é um péssimo caso de implementação de gerenciamento de programas. Então, projeto, gerente do projeto é uma coisa, gerente do programa é outra coisa, com papéis completamente diferentes, com atividades diferentes, com processos diferentes e, principalmente, com ferramentas diferentes. Quando eu inicio minhas aulas na FGV, eu sempre faço a seguinte pergunta, se eu tivesse que escolher um único processo para desenvolver no gerenciamento de projetos, eu escolheria o desenvolvimento ou a criação da estrutura analítica do projeto. A estrutura analítica do projeto é importante para o PMBOK e a estrutura analítica de produtos é importante para o PRINCE 2, que é o padrão britânico de projeto. O conceito de estrutura analítica de projeto não existe para o MSP, não existe a estrutura analítica do programa. E para o PMI, esse conceito, apesar de existir, não é muito importante. Não é necessário, para gerenciar o programa, a gente desenvolver uma estrutura analítica. Por exemplo, há outras ferramentas que são mais importantes no contexto do gerenciamento de programas. Então, o importante, nesse momento, é focar nos benefícios. Programas entregam benefícios. Esses são os dois fluxos, podemos dizer assim, ou ciclos de vida de um programa para o padrão do PMI para o padrão da OGC, padrão britânico, que é o MSP. Eu tenho a certificação de programas do PMI, eu sou PGMP. São poucos os brasileiros que têm essa certificação, são 15 ou 16. Eu tenho a certificação MSP Foundation. Por coincidência, eu fiz o curso de MSP na semana passada, eu fiz o nível Foundation e Practitioner. Eu não sei se eu saí Practitioner, a prova vai ser corrigida ainda. E Foundation, eu sei que eu passei. Practitioner, eu estou esperando o resultado. Então, são duas certificações importantes dentro do contexto dos três P's. Programa, projetos e portfólio. Então, em todos os dois padrões, nós temos um ciclo de vida com fases, e são fases mesmo, bem pré-determinadas. Então, para o padrão de programas do PMI, nós temos a definição do programa, a entrega de benefícios, e mais uma vez aparecendo a palavra benefício, e o encerramento do programa. Para o MSP, a gente tem a fase de identificar um programa, depois eu defino um programa, então eu identifico um programa dentro do contexto do negócio. O que é relevante para a minha organização? Defino um programa, uma etapa efetiva de planejamento. E aí eu começo três estágios que são muito importantes para o gerenciamento de programas. Eu fiz uma tradução livre, tanto eu como o André quanto o Alessandro, para padronizar o MSP não existe, não existe tradução em português. Então, perdoe se tiver alguma palavra que, ah, no inglês era assim, nós fizemos essa tradução e utilizamos essa tradução livre. Então, nós temos essas três etapas posteriores ao definir o programa, que é gerenciar os estágios, entregar a capacidade e realizar os benefícios. E aí eu gostaria de tocar num ponto importante do gerenciamento de programas. Quando a gente lida com o gerenciamento de projetos, a gente vê que tem um papel que é o grande centralizador e tomador de decisão, que é o gerente de projetos. No gerenciamento de programa isso não ocorre desta forma. Como diz o MSP, o programa é uma organização flexível e temporária. Então, é algo muito grande para que todas as decisões sejam tomadas pelo gerente de programa. Lembrem-se que eu preciso entregar benefícios. E a palavra entregar benefícios vai muito além do que simplesmente entregar coisas. Eu preciso entregar essas coisas e enraizar essas coisas dentro da cultura organizacional para que esses benefícios efetivamente sejam entregues e sejam sustentados. Então, dois papéis importantes no gerenciamento de programas, que tem a mesma autoridade, é o gerente de programa e o gerente de mudança organizacional. Então, olha só que novidade. Enquanto lá no gerenciamento de projetos, eu tenho o gerente de projetos, lá em cima, obviamente, eu tenho o diretor do projeto, tenho o patrocinador, mas o gerente de projetos é o grande astro. No gerenciamento de programas eu tenho dois papéis que têm a mesma autoridade. É o gerente do programa e o gerente de mudança organizacional. O gerente de programa empurrando a nova capacidade e o gerente de mudança organizacional dizendo, calma que eu preciso tratar essa nova capacidade e colocá-la dentro de um ambiente operacional real, senão isto não vai ser enraizado. Então, são dois papéis importantes. Um entregando a capacidade e outro enraizando essa capacidade, levando a resultados e gerando benefícios a partir desses resultados. A diferença de resultado para benefício é que benefício é um resultado mensurado. Mais à frente eu vou dar um exemplo. E essa fase, ou um grande processo, gerenciar os estágios na qual o gerente do programa controla o entregar a capacidade, realizar os benefícios. Acima do gerente de programa e do gerente de mudança, nós temos um outro papel que é muito importante para o gerenciamento de programas, que é o diretor do programa. Também uma tradução livre do MSP e do padrão do PMI. Então, essa arquitetura organizacional ou governança é muito importante no planejamento do programa. Não é à toa que essa estrutura de governança é definida logo no início, no identificar um programa. De forma que o programa tenha de forma clara quais são os seus papéis, quais são as suas responsabilidades, quem deve responder a quem, para que o planejamento e a execução e o encerramento, obviamente, sejam suaves. Então, esses três papéis são muito importantes. Na execução, os papéis importantes, gerenciamento de programas, gerente de programa e gerente de mudança organizacional são as grandes estrelas do gerenciamento de programa. Apenas para finalizar essa estrutura de governança, o diretor do programa é o dono do programa. Se eu tivesse que fazer a matriz RACI, ele é o A, que é o Accountable. O gerente de programa, ele gerencia o dia a dia em nome do diretor do programa. Tudo bem? Por final, nós temos a fase ou o grande processo de encerrar um programa para os dois padrões. E como surgiu aí o programa Model Canvas? Então, eu já gerencio programas, como eu falei, desde 2009. É um programa atrás do outro. Eu não tinha uma ferramenta que fosse simples o suficiente para que eu pudesse usar como instrumento de comunicação efetiva com as minhas equipes, com os meus gerentes de projetos e que agregassem valor dentro de um planejamento simples, mas não pobre, e que pudesse, ao mesmo tempo, envolver o maior número de pessoas para planejar a entrega dos benefícios, a entrega das capacidades e a definição de cada um dos projetos. O programa é constituído de uma série de projetos. Então, a gente se inspirou no trabalho do professor Finocchio. O professor Finocchio desenvolveu com maestria o Project Model Canvas, uma ferramenta essencial no gerenciamento de projetos, que ajuda bastante no planejamento de projetos. Então, a gente, inspirado na ferramenta desenvolvida pelo professor Finocchio, nós trouxemos essa experiência, eu, o André e o Alessandro, a nossa experiência, o nosso conhecimento teórico e prático, e desenvolvemos uma ferramenta que procure popularizar, é pouco conhecido o gerenciamento de programas dentro das organizações Brasil Afórdia. Eu converso com muita gente, são poucas as pessoas, infelizmente, que conhecem o gerenciamento de programas. Até para fechar um curso de gerenciamento de programas, encontra-se certa dificuldade. Então, a gente desenvolveu um programa Model Canvas que procura responder as cinco perguntas essenciais. Quem é o programa? O que é o programa? Por que é o programa? Por que existe o programa? E como é o programa? Então, por quê? O porquê procura responder à estratégia organizacional. Procura tornar simples e intuitivo para a minha equipe? O porquê da existência daquele programa? O quem? Monta-se a estrutura, procura-se montar a estrutura de governança. A estrutura de governança. Todo o desenvolvimento do programa Model Canvas foi inspirado nos dois padrões, do PMI e do MSP. Então, a gente não privilegiou o padrão britânico e nem o padrão americano. A gente procurou evidenciar aquilo que era muito bom, que era coerente, que era fundamental para o desenvolvimento de uma ferramenta útil para nós, gerentes de programa. Então, como ele deve ser usado? Reúna as pessoas certas, imprima o Canvas em uma folha a zero, use post-its para coletar inputs, siga a sequência lógica do Canvas e valide a consistência com as questões de integração. A lógica é muito parecida com qualquer outro Canvas. É uma ferramenta, não apenas de planejamento, mas eu costumo também utilizar como ferramenta para reunir as pessoas e para trocar ideias de forma que um programa possa ser planejado e executado coerente com a necessidade e a estratégia organizacional. Então, o programa do Canvas procura responder essas cinco perguntas. O que? Por quê? Quem? O quê? Como? E vocês vão ver mais à frente o quando, quanto e se. Se cada um é uma coluna, é um pedaço do programa model Canvas. Então, esse slide procura apresentar a estrutura do programa model Canvas com as perguntas. A estratégia, o porquê? As pessoas, quem? Os benefícios, o quê? A estrutura, o como, os projetos? E aquela coluna com as estimativas. E se, quanto e quando? Tá bom? É muito importante esse se, quanto e quando, porque eu já ouvi muitas vezes em palestras, em aula, a programa não tem fim. Assim como o projeto, o programa tem início, meio e fim. Ok? Então, vamos explorar um pouquinho dentro do programa model Canvas cada uma dessas cinco perguntas. A primeira pergunta no programa model Canvas é o porquê. Se a gente pegar as definições de gerenciamento de programas do MSP e do PMI, ambas vão deixar de forma clara que o programa tem um vínculo muito grande com a estratégia organizacional. Lembre-se, programas entregam benefícios. Benefício é um resultado mensurável e normalmente esse benefício vem de um mapa estratégico ou de um balanço de QRK organizacional que define exatamente as razões que nós precisamos do porquê nós precisamos daquele programa. Então, as razões é a primeira pergunta que precisa ser definida quando eu vou montar o meu programa Auto Canvas. Qual o problema de negócio que precisamos resolver? Por que a nossa organização precisa deste programa? O que ocorreu no passado o que justifica nosso esforço? Por que a nossa organização precisa mudar? Esse domínio trata de alinhamento estratégico. Então, o foco estratégico não pode ser esquecido dentro do gerenciamento de programas e esta coluna deixa claro isso. Depois que eu defino as razões o porquê que a minha organização vai desenvolver esse programa é muito importante eu definir uma visão. Assim como no desenvolvimento de um balanço de QRK, do mapa estratégico nós temos o conceito de visão de futuro o programa por ser uma organização grande apesar de temporária ele precisa definir também a sua visão. Quando este programa estiver concluído o que seremos capazes de fazer? Então, no programa Auto Canvas a gente precisa definir após as razões qual é a visão do programa. Onde no futuro nós desejamos estar. Então, quando a gente escreve a visão a gente tem que pensar que a gente está no futuro e escrevendo um cartão postal do futuro para o passado definindo exatamente quais são os benefícios que eu estou aproveitando no futuro. Então, é o futuro estado da nossa organização. É uma declaração em alto nível não precisa ser detalhado. Uma recomendação do MSP é que essa declaração de visão não tenha também tempo. Nas declarações de visão das organizações tempo é um ponto obrigatório para quem trabalha com o BSC. Então, a recomendação do MSP é que não se tenha esse tempo porque a visão para o programa é algo muito positivo. Não seria interessante isso o MSP diz trazer restrições para dentro da visão. Então, é mostrar o estado positivo dos benefícios nas quais a gente está usufruindo no futuro. Tá bom? Então, essa é a primeira pergunta que deve ser respondida quando a gente desenvolve o Program Model Canvas. Por quê? A segunda pergunta e no início da introdução da apresentação até fiz questão de ressaltar é quem? Quais são as partes interessadas? Para que a gente consiga montar uma estrutura de governança? Sem regras claras os programas não chegarão a lugar algum. Então, a identificação das partes interessadas é uma tarefa importante que deve ser desenvolvida o mais no início possível dentro do ambiente de programas assim como no ambiente de projetos. As pessoas e organizações a gente tem que identificar as pessoas e organizações que são afetadas pelo programa quem são os beneficiados quem irá efetivamente colher aqueles benefícios. E uma questão importante siga o dinheiro. Para quem conhece o gerenciamento de projetos sabe muito bem que tem uma área de conhecimento de gerenciamento de projetos que é o gerenciamento de custos. O gerenciamento de custos não existe no gerenciamento de programas. A gente vai ver no programa Model Canvas que eu não tenho custo eu tenho financiamento. O gerente de programa ele precisa desenvolver mecanismos de financiamento para o seu programa. Quem se preocupa com custos e montar um orçamento é o gerente do projeto. O gerente do programa monta sim obviamente um orçamento macro mas ele tem uma tarefa fundamental o gerente do programa e o diretor do programa conseguir mecanismos de financiamento. Quem vai financiar esse programa? O programa é algo muito grande para que normalmente as organizações tenham todos os recursos dentro da sua estrutura orçamentária. O programa Amazônia Conectada que eu vou utilizar como exemplo ele vai custar aproximadamente um bilhão de reais. O exército não tem como bancar isso até porque os benefícios vão ser organizacionais vão ser para vão além do exército a população etc. Então identificar as partes interessadas e montar uma estrutura de governança a partir dessas partes interessadas é muito muito importante tem que ser desenvolvido a partir do início. Então como eu já falei as estruturas as regras que governam o programa a estrutura organizacional do programa e autorizações e critérios de aceitação do programa precisam ser definidos na sequência. Pazes interessadas governança. Tudo bem? Então a gente responde a pergunta quem é o programa não esquecendo dos papéis fundamentais do gerenciamento de programas o diretor o gerente do programa e o gerente de mudança. gerente de mudança e gerente de programa possuem a mesma autoridade. Tá ok? A próxima pergunta a ser respondida é o que? O que é o programa? O que é o projeto a gente sabe é o produto ou o serviço o que é o programa são os seus benefícios então o programa entrega benefícios são melhorias benefícios são melhorias mensuráveis para a organização então o benefício precisa ser mensurado lembre-se que eu falei no início o benefício é um resultado mensurável então quando o conjunto de capacidades ou seja o conjunto de todos os entregáveis de projetos vão gerando capacidades e essas capacidades vão sendo enraizadas no ambiente operacional e eles vão gerando resultados resultados mensurados benefícios então dado que eu tenho resultados sendo mensurados e eles alcançam o patamar desejável ele se transforma em benefícios tá ok? para que a gente consiga efetivamente definir quais são os projetos de um programa a gente precisa usar uma ferramenta que eu acredito que seja mais importante dentro do gerenciamento de programas então lá no gerenciamento de projetos nós temos a estrutura analítica de projetos no gerenciamento de programas nós temos a arquitetura a arquitetura é a construção da organização que o programa vai construir então não adianta nada eu simplesmente sair juntando projetos e dizer ah isso aqui é um programa é importantíssimo a gente passar a gente construir essa arquitetura o MSP chama de blueprint nós traduzimos como arquitetura porque é a nomenclatura utilizada no standard do PMI então a gente precisa construir a futura organização aquilo que vai entregar e sustentar os benefícios através da arquitetura a arquitetura ela precisa ser pensada em quatro variáveis que são definidas através da ferramenta pote pote significa processos organização tecnologia e informação então não adianta nada investir apenas em tecnologia e tecnologia se vocês forem procurando o MSP não é só tecnologia da informação mas construções máquinas etc que serão compradas adquiridas ou desenvolvidas pelos projetos do programa não adianta nada eu ter uma tecnologia sem ter uma organização que possa operar aquela tecnologia não adianta nada para a sustentação dos meus benefícios eu construir uma organização que não tenha um processo processos que possam conduzir aqueles novos benefícios no longo prazo garantindo que aqueles indicadores chaves de desempenho que efetivamente entregam benefícios organizacionais para todas as partes interessadas do programa continuam sendo desenvolvidos sem interrupção dentro de um padrão de qualidade que foi definido a partir do planejamento do programa e a variável informações são aquelas informações que serão utilizadas na sustentação de benefícios para que as decisões possam de forma contínua serem tomadas pela nova organização que o programa irá desenvolver no no programa model canvas a gente estabeleceu que a arquitetura ela utiliza além desses quatro dessas quatro variáveis quatro verbos que procuram deixar claro o que que a gente precisa desenvolver para sair de um estado atual ou seja a arquitetura ela vai mostrar o que eu tenho dessas quatro variáveis hoje e o que eu preciso ter no futuro então se hoje eu não tenho um escritório de projetos que eu preciso desenvolver para o futuro então eu vou criar um escritório de projetos então eu vou ter uma variável do hoje e uma variável futura que eu preciso criar ou se eu tenho um escritório de projetos departamental hoje eu preciso criar um escritório de projetos do nível estratégico então eu vou eliminar o departamental e criar o estratégico a diferença do atual para o futuro é o gap e esse gap será respondido com a próxima pergunta o como o como basicamente são os projetos os subprogramas e as atividades operacionais que precisam ser desenvolvidas para passar este gap deixar para trás este gap entregar aquilo que precisa ser entregue para que os benefícios sejam desenvolvidos no ambiente da minha organização e sustentados no longo prazo então o gap será eliminado através dos componentes que são os projetos subprogramas e atividades operacionais então projetos e outras atividades do programa os componentes eliminam esses gaps a entrega dos benefícios é esperada por meio é esperada por meio desses componentes deve incluir as atividades de transição para a operação é importante isso não entrega o programa não entrega só produto quem entrega produto e serviço ao projeto eu preciso passar esse produto e serviço para um ambiente operacional que vai necessitar de novos processos ou até novas funções para sustentar esses benefícios e esses projetos componentes podem ser gerenciados por mais de uma organização então o programa ele por ser muito grande normalmente possui N organizações envolvidas e esses componentes criam essas novas capacidades organizacionais o final a pergunta em si quando e quanto que a gente busca identificar riscos riscos principalmente relacionados aos benefícios identificar exatamente quais são os mecanismos de financiamento quem vai financiar o que isso efetivamente precisa ser planejado dentro de uma arquitetura financeira então se eu pego dinheiro com determinada organização se eu pego recursos com aquela organização a organização tem ciclos orçamentários que precisam ser cumpridos os gerentes de projetos precisam ser informados dessa estrutura e arquitetura orçamentária dentro dos órgãos públicos isso é muito comum no dia 31 de dezembro normalmente é o último dia para empenhar se não empenhar perde-se o recurso zerou então isso não é só na administração pública as empresas também funcionam assim é preciso obedecer o ciclo orçamentário das organizações por isso que a questão do financiamento é importantíssimo para o contexto do gerenciamento do programa buscar mecanismo de financiamento ou atividade do diretor do programa e do gerente do programa e por último aqueles componentes dentro levando em consideração esses ciclos orçamentários arquitetura financeira serão divididos em estágios então basicamente é uma linha do tempo onde a gente vai distribuir os componentes de forma que eu consiga construir uma capacidade fechar o estágio medir a realização dos benefícios alcancei o benefício sigo para os próximos estágios tá em todo o programa eu recomendo essa minha 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 prática que a gente procure utilizar os cuicuins as vitórias rápidas para que aqueles aqueles atores partes interessadas principais continuem vendo que os benefícios estão ocorrendo e o ciclo orçamentário a arquitetura financeira não seja interrompida por pelo fato do programa não estar entregando seus benefícios então a gente passou de forma rápida obviamente pelas cinco perguntas que precisam ser respondidas pelo programa Model Canvas se vocês puderam perceber tem coisas parecidas com o Project Model Canvas tem até tem coisas parecidas mas o foco é muito diferente ferramentas diferentes para contextos diferentes tudo bem e quando a gente fecha o programa Model Canvas a gente precisa fazer uma série de questões de integração que questões são essas as razões identificadas refletem os objetivos corporativos da organização e foram atendidas pelo programa a ideia é que a gente possa responder sim para todos eles os financiadores do programa foram identificados nas partes interessadas os benefícios são mensuráveis e derivados da visão a visão e os benefícios conseguem ser claramente decompostos na arquitetura a arquitetura é um detalhamento da visão e dos benefícios em termos de processos organização tecnologia e informação ou seja o modelo pote os componentes foram derivados dos gaps identificados na arquitetura e entregam no seu conjunto os benefícios pretendidos as partes interessadas foram organizadas em estrutura de governança os componentes foram distribuídos entre os estágios os recursos financeiros foram provisionados e alocados entre os componentes os riscos do programa relacionados aos benefícios arquitetura partes interessadas componentes e financiamentos foram identificados a ideia é que a gente responda sim se todas as respostas forem sim o programa model canvas está pronto está integrado e a gente pode partir para o desenvolvimento ou de um plano de programa mais sofisticado se a organização assim o achar necessário ou partir já para o planejamento dos projetos cada componente um projeto precisa ser planejado pelo seu gerente tudo bem? então a gente publicou o artigo gerenciando programas com o programa model canvas na revista mundo pm quem tiver interesse temos muito mais detalhes do programa model canvas nesta edição é a edição de dezembro de 2014 de janeiro de 2015 então lá há muito mais detalhes e informações sobre o programa model canvas e também o nosso site programmodel canvas .com.br para finalizar eu gostaria de falar um pouco rápido mas acho que é importante da aplicação prática uma aplicação prática dentro da minha organização do programa model canvas no planejamento do programa Amazônia Conectada o programa Amazônia Conectada tem como visão de futuro entregar serviços de TI para populações isoladas no nosso ambiente amazônico então se vocês puderem pesquisar observar os mapas que eu estou apresentando a infraestrutura de TI a infraestrutura de fibra ótica do nosso país simplesmente ignorou a nossa Amazônia então são poucas fibras óticas que existem no ambiente amazônico de forma que a maior parte das populações ribeirinhas que é onde efetivamente temos populações na Amazônia são ficaram de fora são excluídos digital a gente utiliza dentro do contexto do programa a questão doutor de exília digital então há uma espécie de linha imaginária na qual as fibras óticas simplesmente não chegam excluindo digitalmente uma série de pessoas que vivem nessas comunidades na nossa Amazônia para vocês terem uma ideia da cobertura 3G tudo que tiver em rosa significa que não existe 3G algo banal comum para a gente no dia a dia simplesmente não existe para uma série de pessoas que vivem no interior da Amazônia o que ocasiona uma série de problemas ah eu quero fazer um curso online eu quero participar do webinar não dá porque normalmente nessas cidades a internet é fornecida por soluções satelitais que tem grande latência e capacidade bastante baixa então o programa Amazônia Conectada tem por objetivo utilizar o meio natural da Amazônia que são os rios criando uma infraestrutura de infovias alocando fibras exóticas subfluviais no leito desses rios então nós vamos construir infovias no Rio Negro no Rio Solimões no Rio Juruá no Rio Purus e no Rio Madeira este mapa mostra efetivamente um mapa da Amazônia e o que nós temos de fibra ótica o que temos de fibra ótica hoje está em vermelho ou seja tudo flui para Manaus e nada flui para o interior da região amazônica então nós temos como principal benefício a entrega desses serviços para o interior da nossa Amazônia de forma que a gente possa alavancar a qualidade de vida dessa região então para fins de planejamento nós utilizamos o programa Model Canvas identificamos as razões que são porque eram óbvias a precariedade dos serviços públicos estaduais ocasionam problemas de comunicação naquela região a visão do futuro do programa quando este programa estiver concluído será possível oferecer para a população do interior do estado do Amazonas uma série de serviços de renda de dados com a mesma qualidade da capital Manaus como a internet telemedicina universidade à distância interconexão entre saúde segurança pública trânsito e turismo então estou falando do futuro escrevendo um cartão postal para o presente dizendo exatamente como eu estou naquele futuro então identificamos uma série de partes interessadas que tem que ser feita no início imagina só se eu tivesse esquecido dos órgãos ambientais sem o órgão ambiental sem licenciamento ambiental eu não consigo lançar um centímetro de fibra ótica então é importante é importante identificar os provedores de serviços de TI local porque ele já tem um negócio eu não posso simplesmente destruir um negócio de quem está levando aí o serviço há anos e anos para a população então todas essas universidades operadoras de telecom a partir dessas partes interessadas montamos uma estrutura de governança identificamos benefícios observem o gap através da arquitetura atual e futuro e a partir deste gap identificamos cinco projetos são esses cinco projetos que estão sendo desenvolvidos ah é só implantar infovia não é só implantar infovia nós precisamos sustentar esses benefícios precisamos ter um projeto de gestão desse serviço para construir a organização que vai sustentar essas infovias no longo prazo se não eu entrego uma capacidade entrego um resultado rompe a fibra quem vai fazer a manutenção não existe essa estrutura de manutenção vocês já ouviram falar de fibra subfluvial é muito raro até no contexto do mundo inteiro então esses projetos visam entregar as coisas para que a gente entregue a capacidade transforme isso em resultado gere benefícios e sustente esses benefícios então identificamos riscos identificamos fontes de financiamento não dá para financiar o exército financiar sozinho então o governo federal o governo estadual uma série de parcerias que nós estamos desenvolvendo para conduzir esse programa e os estágios mostrando efetivamente quando cada projeto será alcançado entregando o projeto sim o seu produto ou serviço depois do programa a gente montou esse mapa de benefícios ontem a gente deixa claro quais são os projetos quais as capacidades que esses projetos irão entregar essas capacidades ao serem trabalhadas de forma integrada elas geram uma série de resultados e esses resultados são entregados entregues para as organizações parceiras através de benefícios ou seja a expansão do plano nacional de manda larga a melhoria nas condições de vida da população na Amazônia aumento do controle ambiental melhoria da educação e pesquisa melhoria para a defesa nacional que é o benefício vocacionado para o exército e a inclusão digital de indígenas e ribeirinhos esses são os benefícios então o foco dos projetos é na entrega de capacidades o foco do programa é enraizar esses resultados que são entregues através das capacidades nas organizações de forma que eu consiga entregar e sustentar esses benefícios então todo o planejamento de um programa gigantesco como a Amazônia Conectada foi feito com o Program Model Campus tudo bem? então eu gostaria mais uma vez agradecer esta oportunidade 45 minutos realmente é muito corrido mas acho que consegui deixar o meu recado nós temos mais informações sobre o Program Model Campus no nosso site tanto eu quanto o André quanto o Alessandro estamos à disposição em qualquer momento que existirem dúvidas ah eu queria aplicar como vocês fizeram isso a gente está à disposição para fazer esse esse clarecimento tá ok? então mais uma vez eu agradeço a participação de todos e eu passo aí a palavra para o nosso mediador o Rodrigo que assume a partir de aí Oi Luciano tudo bem? obrigado pela apresentação muito obrigado mesmo eu tenho uma questão eu tenho uma questão para você que ela está ela é um pouco grande tá? eu vou passar para você quem está fazendo essa questão quem está questionando é o Francisco Júnior onde ele diz basicamente o Program Model Canvas busca resposta para as questões 5W2H no âmbito dos programas assim como o Project Model Canvas faz para os projetos como essas duas ferramentas podem se relacionar considerando que a minha organização já adota o Project Model Canvas excelente pergunta na minha organização a gente já vinha utilizando o Project Model Canvas trouxemos aqui o professor Finocchio para nos abrilhantar com o Project Model Canvas e a partir do momento que a gente desenvolveu o Program Model Canvas a gente conseguiu uma ferramenta integradora então eu planejo primeiro os meus programas de forma que eu identifique os componentes se esses componentes são levados ao Project Model Canvas então cada um dos componentes serão planejados pelo Project Model Canvas agora o que é importante identificar bem programas não confunda programa com projetos isso é um erro comum pela falta de conhecimento na área de gerenciamento de programas basta ver a quantidade de PMPs que nós temos certificados bem mais que 10 mil gerente de programas do PMI certificado pelo PMI que é o PGMP nós temos 15 ou 16 eu não sei bem o certo mas o número de brasileiros mundialmente um pouco mais de mil então pela falta de conhecimento de gerenciamento de programas muitas vezes a gente acaba utilizando a ferramenta errada eu brinco até que a arquitetura organizacional que para mim é a principal ferramenta arquitetura do programa é entre aspas a EAP do programa não é a mesma coisa não chega nem próximo mas é uma ferramenta tão importante que não pode ser deixada de lado a arquitetura é a ferramenta anti-elefante branco muitas vezes quando a gente está gerenciando projetos e não usa arquitetura não constrói a arquitetura do programa simplesmente a gente está conduzindo o nosso o nosso o nosso o nosso trabalho para não alcançar resultado algum a gente vai entregar algo um produto que não vai se enraizar na organização e não vai gerar benefício então você pode até produzir a capacidade mas não vai estar enraizado e entregar benefício então é muito interessante trabalhar com as duas ferramentas é tanto com o programa quanto o Project Model Canvas para que de forma integrada possam agregar valor para a organização lembrem-se programas entregam benefícios Obrigado Luciano eu tenho mais uma perguntinha eu acredito que dá tempo de a gente responder tudo bem? Ok quem faz essa pergunta é o Alessandro Monteiro ele está perguntando professor do seu ponto de vista como foi possível inserir essa cultura dentro do EB? Eu posso falar não pelo Exército eu posso falar pela minha organização ok o Exército ele tem o seu escritório de projetos corporativo que tem a visão de programas ok tem uns programas gigantescos dentro do Exército então eu vou trazer um pouco para a minha realidade que é a minha organização eu trabalho no Citex o Citex é o provedor de serviços de TI do Exército então a gente tem braços operacionais no Brasil inteiro então é uma organização também muito grande a gente serve nosso cliente ao Exército então TI por definição tem um general que brincou uma vez com a gente a organização TI é UTI é uma UTI a TI é uma UTI para a organização ela nunca pode parar ela não pode se dar ao luxo de não entregar resultados todos os dias então esses benefícios que a gente vem buscando para melhorar as condições de vida de muitos dos nossos clientes e otimizando a entrega de resultados para alcançar e sustentar esses benefícios só podem ser desenvolvidos com o programa então treinamento importantíssimo eu falei no início na semana passada todos os gerentes de programa fizeram o treinamento MSP a gente trouxe lá a estrutura lá da Holanda ficou uma semana aqui desenvolvendo o treinamento relacionado ao gerenciamento do programa que nem todos conhecem mas todos hoje em dia utilizam a gente utiliza o planejamento de programas nós temos uma série de programas estratégicos e passa por treinamento passa inicialmente pela visão dos chefes em ver que esta é uma ferramenta útil e que efetivamente entrega resultado então é muito importante eu sou chefe do escritório de projetos eu sempre falo para a minha equipe que a organização ela pensa primeiro no hoje e depois no futuro então quem trabalha com o futuro que é o caso do gerente de programas gerente de projetos escritório de projetos precisa entregar resultado todos os dias então utilizando essas ferramentas de fato nós entregamos resultados não tem como eu pegar uma responsabilidade gigantesca com ordem de financiamento próxima a um bilhão de reais e sair gerenciando do jeito que eu acho que é bonito eu estou usando os padrões que existem que já foram testados o MSP usa bastante exemplos da Olimpíada de Londres é um programa grande que foi desenvolvido para que eu utilizando essas boas práticas possa entregar benefícios que foram gerados através de financiamento muitos deles com o nosso dinheiro dinheiro público ok então o apoio da chefe é importante treinamento é importante e a entrega de resultados é fundamental gerem benefícios que a organização vai ver efetivamente que este tipo de boa prática este tipo de framework é importantíssimo para a geração de benefícios e principalmente a sustentação desses benefícios tá é isso Obrigado Luciano a gente ainda tem mais um tempinho gostaria de te fazer só uma última pergunta eu vou avisar o pessoal todas essas questões para quem responder a pesquisa de satisfação vão ser enviadas depois tá respondidas vou fazer mais uma questão porque a gente ainda tem tempo abriu aqui eu gostaria de fazer uma questão do Sávio Moreira um dos limitadores do PM Canvas é seu uso para projetos grandes exemplo projetos de construção civil quais os limitadores do Program Model Canvas Ok o problema do projeto e programa é verificar qual é a fronteira então quando a pergunta vem com o nome projeto grande me dá a impressão de ser um projetão projetão será que é um projetão mesmo ou um programa tem um artigo que eu escrevi aí para o portal do FIX que eu faço essa pergunta você gerencia um projeto ou um projetão porque talvez as limitações do Project Model Canvas estejam ligados a seguinte a seguinte será que será que isso realmente é um projeto ou um programa se é um programa o Project Model Canvas não vai conseguir gerar te dar efetivamente resultado porque porque as ferramentas são diferentes não tem arquitetura em projeto tem EAP em projeto tem decomposição projeto e decomposição dos entregáveis na EAP a decomposição dos entregáveis já programa tem ferramentas completamente diferentes é uma mentalidade diferente já viu dois papéis em projetos que tem a mesma autoridade como o gerente de programa e o gerente de mudança são coisas diferentes então o limitador para o uso do programa do Canvas sinceramente é a limitação dos padrões então os padrões constantemente são atualizados são melhorados através da experiência prática eu tenho experiência prática com o programa desde 2009 o André Arrivabeni até antes disso o Alessandro também e a gente procurou trazer efetivamente práticas que são utilizadas e que estão alinhadas com os principais frameworks do mercado então limitações podem existir podem existir mas estão diretamente relacionados com esses padrões toda a informação necessária está no programa Model Canvas? claro que não nem está no Project Model Canvas mas ali é informação mínima para um bom planejamento um planejamento eficaz que conduz efetivamente a organização para a entrega de benefícios então cuidado para que você não esteja planejando e gerenciando um projetão um projetão e ele não um projetão ele é um programa muito obrigado Luciano obrigado pela palestra obrigado por responder as perguntas eu deixo o pessoal avisado novamente que todas as questões que estão no chat vão ser enviadas para vocês é só responder aqui embaixo na pesquisa de satisfação vocês respondam a pesquisa de satisfação a gente vai enviar as respostas para vocês em seguida gostaria de informar também que o vídeo e os slides dessa apresentação vão estar disponibilizados aqui no YouTube e a apresentação no Slideshare dependendo do tamanho da apresentação o nosso próximo webinar vai ser no dia 22 do 7 e o tema vai ser os desafios e oportunidades ao gerenciar projetos globais com o Fernando Coleone as inscrições já estão disponíveis no site da Fixe eu agradeço a todos os participantes obrigado por participarem da palestra muito obrigado Luciano novamente por ter apresentado foi ótima a apresentação gostaria que todo mundo respondesse a pesquisa de satisfação e todo mundo que se cadastrar a gente vai enviar depois o e-mail com as instruções de cadastro para o PDU para quem for PMP e mais o link da gravação do webinar e o link para download dos slides eu gostaria de passar a palavra para a Maria Angélica que vai realizar o sorteio do livro da Editora Brasporte Maria Angélica boa noite tudo bem? Boa noite gente muito obrigada pela presença de vocês estou muito feliz que teve uma boa audiência participativa infelizmente eu não consegui chegar cedo estou voltando de viagem aí atrasou um pouquinho o voo mal a migração em si etc e demorei um pouquinho para chegar cheguei aí meia hora atrasada mas escutei uma boa parte eu agradeço a Luciano muito a sua dedicação o seu tempo neste compartilhamento de conhecimento que obviamente é tudo que nós precisamos porque com essa correria do mundo das coisas muitas vezes não conseguimos parar para aprofundar para estudar para analisar então esta digamos uma visão rápida em uma hora dá para ter uma noção e saber os caminhos que está tomando a gestão de projetos de programas de portfólio para de certa forma estarmos atualizados eu agradeço muito a Luciano e espero que novas oportunidades surjam para uma próxima palestra bom enfim agora chegou o momento do sorteio o livro é este o livro de Paulo May que se chama PM Mind Map foi lançado recentemente em março no Rio de Janeiro e em abril aqui em São Paulo então vamos fazer uma perguntinha eu tenho duas perguntas que o Luciano preparou e eu acho que eu vou escolher pelo que escutei você está atento vou esclarecer uma coisa aos tempos da resposta porque as pessoas falam não eu respondi primeiro depende da velocidade da internet depende de muitas coisas pode ser que diferentes pessoas apareçam na lista diferente ordem tá então eu tenho que responder no que eu vejo e no que o Rodrigo vê tá infelizmente não consigo compatibilizar com todo mundo mas o que aparecer primeiro na minha tela e primeiro na tela do Rodrigo vai ser o ganhador a pergunta bem fácil eu vi já neste pouco tempo que participei eu escutei já o Luciano falar então eu acho que está simples tá eu vou fazer a pergunta todo mundo preparado aí para é afiado fizeram anotações como eu sempre falo anotem porque nosso cérebro precisa registrar de diferentes estímulos visual ouvir e escrever também que é muito importante então vai aqui a perguntinha Luciano acabou de falar de dois papéis importantes para o gerenciamento de programas que preocupam-se com a entrega das capacidades e as transformações dessas capacidades em resultado a pergunta é quais são esses dois papéis são dois gerentes vamos lá apareceu aí Rodrigo um minutinho Maria o pessoal ainda está recebendo o streaming ah tá pode ser que demore um pouquinho para chegar a minha pergunta aí uma pessoa está o Chile está longe eu vou eu levo não se preocupa você que está frio olha Maria qualquer dúvida repete a pergunta o pessoal opa opa só um minutinho que eu acho que a gente já tem o ganhador aqui é Mauro Pinheiro eu estou vendo também Mauro Pinheiro bom respondeu gerente de programas e gerente de mudança tá certo Luciano a resposta tá certa tá certo sim ah beleza então muito bem aqui vejo que muitos tem respondido mas assim a que chegou primeiro aqui foi a de Luciano bom Luciano espero que você desculpa Luciano Mauro Pinheiro vou anotar aqui o nome por favor passa via e-mail para nós seu endereço deve ter o o que recebeu do link algum e-mail da fixe você passa por gentileza seu endereço que assim nós compramos diretamente da Brasport e a Brasport entrega então espero que seja aqui no Brasil porque para ser menos complicado então gente por gentileza completem a pesquisa de satisfação solicitem novos temas porque isso nos incentiva para nós para buscar novas palestras e temas que são de interesse de você como já fizemos sempre eu agradeço a todos meus parabéns para Mauro Pinheiro espero que aproveite o livro realmente muito interessante tem uma visão estamos falando aí de mapas de mapas de alguma forma o Canvas é um mapa então e o PM Mind Map acompanha a execução também dos projetos um complemento do Canvas então está tudo relacionado vamos a passar a fazer só mapas mentais para poder entender e simplificar toda a comunicação que é o mais importante então eu simplesmente agradeço a todos novamente preencha na pesquisa de satisfação por favor assim não sejam PMPs preencha igual porque isso nos ajuda a melhorar a buscar temas de interesse Luciano muito obrigada realmente agradeço muito seu tempo sua dedicação sua palestra porque sempre tempo que você dedica esse compartilhamento de conhecimento e espero vocês em nosso próximo webinar que será dia 22 de julho então me despido uma boa noite para todos muito obrigada não sei se o Luciano quer falar alguma coisa Rodrigo eu gostaria de agradecer a todo mundo obrigado de novo Luciano pela palestra muito obrigado mesmo gostaria de agradecer ao Renzo que também é da Projeto ZTE e está ajudando a gente aqui com relação a captura de perguntas agradecer a Maria Angélica que chegou aí voando chegou voando e soando e muito obrigado a todo mundo então boa noite encaminharemos em breve os links da gravação boa noite a todos obrigado a todos